Obrigado por rir comigo. Obrigado por chorar comigo. Obrigado por falar comigo. Obrigado. Quando estou com você, descubro novas coisas para apreciar. Com você, eu aprendi a me conhecer melhor. Todo mundo erra. Obrigado por sempre me apoiar. Obrigado por compartilhar as alegrias dos meus dias bons. Obrigado. Com você ao meu lado, eu não tenho medo da escuridão. Sua presença e nossas recordações sempre iluminarão o meu coração. Obrigado. Obrigado por trazer de volta ao sol aos meus dias chuvosos. Obrigado. Mesmo se um dia você esquecer do tempo que passamos juntos, minha gratidão será a mesma. Obrigado. Obrigado. E aí Amém.